O Centro Espírita Seara do Mestre, unidade de fama, está com quase tudo pronto para a sua inauguração. Aqui na cidade, ele leva a denominação de Centro Educacional Espírita São Francisco de Assis. Essa inauguração era para ter sido realizada no mês de março, mas com a vinda do coronavírus, impediu aglomerações. Então, nós ficamos impossibilitados de fazer a palestra com o doutor Amir, inaugurando as atividades do Seara do Mestre, unidade de fama. Mas nós estamos aproveitando esta oportunidade para mostrar à comunidade que contribuiu valorosamente para este empreendimento, que agora vamos conhecer ao vivo e a cores a obra concluída, a obra realizada. Essa primeira parte das nossas metas estão aqui sendo mostrada para nós, realizada. O senhor Luiz, o que ficou pronto para atender a comunidade aqui da cidade de fama, da unidade do Centro Espírita Seara do Mestre? Olha, o que ficou pronto aqui, além do barracão estar pronto, coberto, com todas as instalações funcionando, nós temos a sala de tratamento, que será visualizada e com atendimento hoje, segunda, quarta e sexta, a partir das 13 horas até as 17 horas, mas muito breve será diariamente como os moldes da cidade de Alfenas, que é de segunda a sábado, aqui vai ser das 9 da manhã às 17 horas, entendeu? Então, hoje, o que está pronto, além do barracão, as unidades ali dos banheiros e também a sala de atendimento fraterno e atendimento médico espiritual. E essa será a equipe que vai atender a unidade de fama do Centro Espírita Seara do Mestre, que será coordenado por o senhor José Renato. Como o senhor programou para atender a comunidade aqui da cidade? Olha, é com muita alegria que estamos nos propondo humildemente fazer esse trabalho, em prol da comunidade flamense e também gostaríamos que a comunidade nos prestigiasse com a presença deles em momentos que eles precisarem tanto nos ajudar, assim, no trabalho fraterno, como trabalhadores da casa também. Estamos abertos e precisamos de pessoas para nos ajudar. O senhor Luiz, o senhor está vindo aqui e tudo isso que foi realizado com toda a ajuda, a colaboração das pessoas, atendeu a sua expectativa? Sim, atendeu. Graças a Deus. Era um sonho que se transformou em realidade. Por quê? O Centro Espírita não tem dinheiro. E agora a obra está concluída. Quem contribuiu? Foram muitas pessoas. Por isso que eu falo, é uma colcha de retalho. Foram muitos os que contribuíram para que isso aqui transformasse em realidade.